Pessoal, eu tô aqui no hotel NH Collection, deixa eu mostrar pra vocês que é a entrada, como que é, ó Tem essa parte que você tá vendo aqui, e agora eu vou entrar na porta, tô no quarto 407, ó O Edinho tá abrindo pra mim De cara, quando a gente entra aqui, você vai ver então o que? Essa parte, que é o guarda-roupa, ó, tá vendo? Guarda-roupa, passar, portinha fecha, tá, ó Nós temos aqui, ó o Edinho aí Aí, ó, o quarto é esse daqui, mas vamos entrar pelo banheiro, que é a primeira coisa que a gente depara aqui, né Já vou explicar pra vocês como foi esse hotel Aí tem esses kits, vocês estão vendo aqui, olha o tanto de kit que tem Tá vendo? Tanto de kit Aqui tem essa janelinha pra você ver lá fora, ó que bonito Ó que legal Vista linda O banheiro Então, chuveiro legal Bem legal Banheirinho, ó E ele não é com carpete, então eu gosto bastante Aí aqui, a minha malinha, o Edinho tem essa malinha dele, eu trouxe minha malinha A chave, né, TV, ó Então O quarto tem essas duas camas A minha e do Edinho, ó Aí tem esse frigobar Café, ó Frigobar Águas Tá, ó Não é nada demais, tá, pessoal Não é nada demais, mas é um hotel maravilhoso, ó Ó que vista Aqui nós estamos em Santiago do Chile Olha que legal Ó as montanhas ali, ó Dá pra vocês verem, ó Olha lá As montanhas, né E aqui Só pra vocês terem uma ideia Nós viemos através do cartão Então, eu reservei pelo Amex de Platino Car, o meu E Amex dá 200 dólares de presente Quando você reserva É com o cartão América Express Então, eu reservei com o América Express de Platino Car dos Estados Unidos E ganhei 200 dólares de presente O hotel ficou 300 Então eu paguei 100 dólares Pra eu e o Edinho ficar duas noites Tá, então ficou 100 dólares, daria 500 reais Daria 250 reais pra cada um Porém são duas noites Então ficou bem menos que isso, tá Só que ainda eles dão pra gente 100 dólares pra gastar aqui Então saiu de graça Então eu fiquei no hotel Duas noites O mínimo é duas noites E eles dão 100 dólares pra você gastar aqui Então saiu de graça tudo, tá E o cartão América Express de Platino Car Ele te dá essa possibilidade Como eu esqueci o meu Então na hora que eu cheguei aqui eles tiraram o cartão de Platino americano E aí o Edinho trouxe o dele E aí serviu pra mostrar Como eu já tinha pago com o meu É só pra mostrar mesmo que funcionou Aí ele olhou aqui atrás do cartão Viu que é americano Passou numa boa Então só pra vocês saberem Esse é o quarto que nós estamos O quarto é bem grande Espaçoso e tal Então bem distante Você tem essa entrada O banheiro tá aqui O quarto tá lá Então tá bem legal assim Não é ruim não O quarto é bom E o hotel bonito Entramos pra vocês como que é a entrada do hotel Tá certo? Por enquanto é isso Depois a gente volta a se falar Show A gente vai deparar com a recepção Tá Então aqui a recepção do hotel Aí de cara Quando você desce na recepção Você já chega Tem essas maçãzinhas que você pode pegar Águas De boas-vindas O espaço Um pianinho aqui Ó NH Collection E ali É A parte da recepção ainda Legal Bonito Recepção Muito bonito É um hotel assim Ele parece ser bem chique Mas é aquela situação Que você viu Né No hotel Aí você vê O barzinho Ó O barzinho Não é tanta coisa assim não Aí tem dois brasileiros Aqui ó Esse é o mirante É o maior da América Latina Esse aqui é o doutor Clóvis Advogado renomado lá de Porto Feliz Seu João Advogado renomado de Porto Feliz Senhor Ibiapina Empresário de sucesso Renomado em Fortaleza Edinho Vieira Renomado de consórcio E Leandro Vieira Renomado do Alta Renda Cartão Aqui no shopping E nesse seu mirante E quando vocês vierem pra Santiago Meu estilo Se vocês tiverem uma boa localização Nós fomos a dedo Junto com a América Express O NH Collection Plaza Santiago Não é nada demais Porém Caso você queira estar bem localizado Aqui assim Você estaria Nessa região Aqui que nós estamos Ó Do mirante Ó Também aqui no Puma E nessa avenida Tem também O Intercontinental Que eu achei fantástico também Seria uma das opções Que eu faria O Intercontinental Tá Então ó Que legal E aqui tem vários bancos Também pessoal Santander Santander patrocina Latam Então é bem legal também aqui Tá Então ó Uma região boa Gostosa pra ver Tá Ó pessoal Estamos aqui na Costaneira Center Ó Shopping Tchau Aqui ó O valor Nessa loja aqui Do lado do mirante Do almirante Que eu mostrei pra vocês Então aqui ó O valor aqui Do Brasil Tá vendo aqui ó Compra Bui Venda Tá vendo aqui Então tá vale 180 Então caso você queira trocar Aqui vale mais Tá ó A Fex Tá Então Você vem pela Shopping Ó Sessenta e um andares Cai Costaneira Olha Olha isso daqui Olha essa visão Pessoal Meu Deus do céu Sessenta Quem tem fobia Deus O Libre Guarde Dá até um arrepio Só de pensar Gente Olha isso Nós estamos aqui No Sky Olha isso Pessoal Olha essa visão Que incrível Custa Custa 16 mil pesos Mais ou menos 88 reais Olha isso Pessoal Olha a altura Olha como o ser humano É capaz de fazer tudo isso Olha as montanhas Galera Olha isso Olha Tudo brasileiro Pessoal Que tá aqui Tudo brasileiro Olha o Edinho Todo feliz Ó pessoal Aqui ó Você coloca uma moedinha Pra você poder ver Tem que pôr moeda Não é de graça não Olha isso Olha o Edinho Olha o Edinho Pra finalizar então Sobre o primeiro dia Aqui no Chile Santiago Nós fomos lá no Sky Que é aquele monumento Maravilhoso Que vocês viram Que é aquele prédio Lindíssimo Né 16 mil pesos Tá Então A gente ficou aqui no hotel Como eu falei pra vocês Chegamos aqui Com o cartão América Express De Platinum Car Ficou 200 300 dólares Né O Amex Platinum Ele te paga 200 dólares de presente Então volta pra você 100 de presente Pra você usar também Aqui no hotel Então você tem que usar 100 dólares No café da manhã No almoço Você pode escolher Como que você quer No entanto Eu usei 200 dólares Pra poder se hospedar E mais 100 dólares Pra poder tomar café da manhã Ou jantar E aí então Saiu de graça Essa diária Do hotel NH Collection Aqui em Santiago Do Chile Duas diárias De graça Tá certo O passeio No Sky Ficou 16 mil pesos Que mais ou menos 88 reais Tá certo O almoço Nós fizemos No shopping Ficou Na Pizza Hut Foi 5 mil pesos Mais ou menos 26 reais A troca Do câmbio O ideal é que você Faça na cidade No próprio local Dentro do shopping Que eu mostrei pra vocês Tem uma caixa de câmbio Ali mais ou menos 180, 190 O valor do peso Então vale muito mais Fazer aqui Do que na cidade Aí no Brasil Tá bom Outra dica pra vocês O Uber É muito fácil Usar aqui Então o Uber Aqui é bem econômico Vale a pena usar o Uber Também pra todo lado Que você for Usar o Uber E os passeios No dia de amanhã Eu vou mostrar pra vocês Então O quanto ficou O passeio Lembrando que Isso daqui Eu tô sendo Cortesia Que o Clóvis Deu pra mim Poedinho Então a minha viagem De Latam Foi de graça Que o Clóvis pagou E os nossos passeios E o Clóvis Tá dando presente Pra mim Poedinho De aniversário E de Natal Pessoal Sobre a Latam Executiva Foi 38 mil pontos De executiva Não gostei muito Achei que ela É uma executiva Velha Antiga Muito espaçosa Enorme Grandona Tudo longe Então tudo A TV tava longe O controle Escondido Não tinha espaço Pra ir na cidade É uma executiva Mas eu não gostei O kit Deixa eu mostrar pra vocês O kit Da Latam O kit da Latam Eu não gostei muito Deixa eu mostrar pra vocês Essa bolsinha Bem vagabundinha Frajuta Achei bem fraca É diferente das executivas Que a gente paga Isso aqui Um tapa-olho Tapa-visão Pra dormir Uma meinha Uma meinha O que mais tem aqui Uma escovinha de dente Um ouvidinho Que tampou o ouvidinho E uma pastinha de dente Então o kit da Latam Foi isso daqui Que ele serviu pra gente Na executiva Mais de Prime economy Mas não tem problema Então ficou assim 38 mil pontos Pra ir 38 mil pontos Pra voltar De executiva O café da manhã Tomamos Na sala VIP Da Latam Que eu achei fantástico Eu achei muito boa A Latam Realmente me surpreendeu Dessa vez A sala VIP A executiva Servi o café da manhã Também Aquele café da manhã Simples Omelete Tudo pequenininho Tudo michuruquinho Eu não gostei muito não É porque eu não gostei Eu realmente não gostei Da executiva da Latam Essa ironave velha Eu achei Nada de legal A primeira Que eu fui pra Cartagena Eu achei fantástico A privacidade que você tem Essa configuração Só pra vocês terem ideia É 2-2-2 Ou seja Você não tem Privacidade Então é 2 de canto 2 no meio E 2 no outro canto Quem tiver na janela E o outro tiver no corredor E esticar a cadeira Pra dormir Você tem que pular a pessoa Pra ir pro banheiro Então é uma configuração Horrorosa Então eu estava no meio Da aeronave Então eu tinha o espaço Do corredor pra sair E o outro que estava Do meu lado Tinha o espaço Do outro lado Pra sair Agora quem estava Na janela Do lado esquerdo E na janela Do lado direito Tinha que pular a pessoa Pra poder fazer isso E estava lotado A executiva Estava super lotada Então nesse tipo de aeronave A melhor situação É ficar no meio Pra você poder ter O espaço do corredor Pra sair E do outro lado Do corredor Pra sair também Então os corredores Seriam as melhores opções 38 mil pontos Pra ir 38 mil pontos Pra voltar O hotel O hotel saiu de graça Com pontos Salavip de graça Por ser business Ou usasse O cartão da Latam Ou a Dragon Pass Que na Latam Permitiria O aeroporto Estava super mega lotado Então Estava lotado Todo mundo viajando Nesse horário Seis e meia da manhã Mas a Salavip de Latam Estava super vazia Primeira vez que eu vejo a Latam Boa pra poder usar Então Isso é nosso voo Essa foi a nossa viagem Pro Chile Primeiro dia aqui O que nós gastamos Pra vocês marcarem aí Então 38 mil pontos E da 38 mil pontos Volta Hotel de graça E 16 mil pesos Chilenos Pra você usar o Sky Que foi o nosso primeiro passeio E o almoço Ficou 5 mil pesos Que é mais ou menos 28 reais Espero que vocês Têm gostado desse vídeo No primeiro dia Aqui no SHIB Que é o Alta Renda Cartões Pra você E o Alta Renda Cartões